Olha só, pessoal, pode pôr aqui no telão como é que ficou o Presidente Prudente hoje cedo? Olha isso, por volta de 7 horas, o céu ficou escuro, 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 realmente nuvens bastante carregadas, né? Choveu forte, aí pareceu que tudo iria continuar daquele jeito, mas acabou mudando, viu, gente? Depois dessa chuvarada toda, o tempo abriu agora, nesse comecinho de tarde.